Olá! Seja super bem-vindo! E como de costume, algumas semanas atrás eu vim trazendo esse conteúdo toda quinta-feira. Já se imaginou alguma vez na sua vida você se deparar com um ceifeiro? Estranho, né? Mas veja bem, antes de eu continuar a história, eu vou agradecer ao pessoal aí que tá apoiando o meu trabalho. Já somos 11 mil inscritos, isso é muito bacana, pois isso incentiva muito o meu trabalho. Vejo que o pessoal gosta desse tipo de conteúdo e isso me incentiva a estar trazendo mais conteúdo desse tipo. E se você chegou aqui agora, de repente, do nada, gosta desse tipo de conteúdo, te convido. Não precisa se inscrever agora. Caso você sinta à vontade ou gostou do jeito que eu levei a história, se inscreva no canal, ative o sininho e fica por dentro de tudo que acontece aqui. De toda forma, muito obrigado e vamos para o vídeo. Já se imaginou alguma vez na vida você bater de frente com o ceifeiro de almas? Olha que interessante. E essa história que eu vou trazer pra vocês hoje, eu achei ela navegando por aí, pois eu participo de uma página no Facebook, não consegui achar a fonte real, pois o rapaz que tinha postado ela, eu conversei com ele e ele falou que tinha achado na internet. E em algumas buscas eu, infelizmente, não consegui achar. Mas essa história é bem interessante e eu gostei muito dela. Presta bem atenção no relato dessa enfermeira. Diz ela que, além dessa história, ela teria muitas outras pra contar. Por exemplo, lençóis se rasgando ou de velhinhas em cadeiras de balança. Mas é que mais assombra ela é o dia que ela diz que talvez tenha visto o ceifeiro. E essa história se passa no ano de 1999. E no final do dia, era verão, já estava escurecendo naquela UTI, onde já haviam 12 camas. E essa história se passou em Londres. E nesse dia, ela estava no comando da estação de enfermagem, dizendo ela que haviam pessoas trabalhando. Só que, não como o dia, pois durante o dia era bem mais movimentado. A noite já era algo mais tranquilo. E nesse dia, com o efetivo reduzido, em algum momento do seu plantão, ela diz que parou pra observar um senhor que abria e entrava pelas portas duplas da unidade. Mas o que havia de tão impressionante nele? As roupas que ele usava. Eram diferentes pra aquela época. Dizia ela que ele parecia ter saído do ano de 1974 e caído direto no ano de 1999. Pois ele usava uma calça boca de sino, na cor marrom. E juntamente aquele escalçado de plataforma, que os homens usavam naquela época de 1974, uma camisa xadrez, laranja, amarelo e marrom. Dizia ela que ele era branco, com cabelos castanhos e escuros, não tão anos 70 assim. Ele aparentava ter cerca de 30 anos, mais ou menos. E ele estava caminhando como se fizesse isso o tempo todo. E em direção a uma baia que lá, havia alguns pacientes. E não reconhecendo ele, e sabendo que ele não era parente de nenhum paciente que ele estava, ela caminhou diretamente até ele e falou, Olá, posso ajudar? E ele olhou pra ela, como se quisesse respondê-la. Mas continuou caminhando. E ela ficou observando ele, até que ele para, bem perto do pé da cama dos pacientes. E ele parou e ficou olhando para aquelas pessoas que ali estavam em repouso, como se fosse algo rotineiro. E ali ele continuou, olhando para os pacientes. E ela observando ele, ele não encostou, não fez nada com os pacientes. E os pacientes que ali estavam, se encontravam doentes, mas estavam todos estáveis. E de repente, todos aqueles pacientes que ali se encontravam estáveis, começam a piorar seu quadro clínico do nada. E toda a equipe se locomoveram até o local, para poder ajudar os pacientes. Só que o mais interessante é que todos eles passaram pelo senhor, como se não tivesse ninguém ali. E ele se virou, com a mesma calma que ele entrou, ele saiu. E ela, desesperada com aquela situação na estação de enfermagem, acabou não prestando atenção com o caminho que o suposto seifeiro teria feito na volta. Na última análise dela, apesar de todos os esforços feitos pela equipe, todos os pacientes que ali se encontravam morreram. E ela conversou com os funcionários sobre o tal visitante de 1970, só que ninguém tinha visto ele. E dizendo ela que, anos depois, essa história não sai da cabeça dela. E, pelo visto, é algo que ela não consegue tirar da cabeça até os dias de hoje. E você? Acha que pode ser verdade ou acha que não? Tendo em vista que trabalhando em uma UTI, você vai se deparar com cenas de mortes diariamente ou semanalmente, o que você acha? Você acha que ela pode ter visto o seifeiro? Comenta aí, deixa nos comentários. E também é um relato de uma outra enfermeira, que trabalhava em uma casa de repouso privada, e muitos pacientes estavam lá há muito tempo. E, naturalmente, ela é bobo o suficiente para aceitar o plantão de duas semanas, no turno da noite, e logo que saia da escola, ela ia direto para o trabalho, para poder cobrir no turno da noite uma enfermeira que se encontrava doente e não estava podendo trabalhar. E nesse local que ela trabalhava, dizia ela que lá as luzes eram daquelas antigas, que você tinha que enfiar um clipe de papel na ranhura para poder acender e ligar as luzes. E a viu um interruptor desse em cada extremidade do corredor principal. E ela carregava o seu clipe no porta-chaves que ela levava com ela, às 11 horas da noite. Ela, nesse momento, foi fazer o relatório sobre os suprimentos e conferir os medicamentos. E ela desligou todas as luzes do local. As únicas lâmpadas acesas eram as que se encontravam na sua mesa e as do sinal de saída, que iluminavam estranhamente na cor vermelha todas as paredes. De qualquer forma, ela estava no carrinho de medicamentos colocando todos os remédios. Quando ela menos espera, sente uma brisa. O interessante é que era inverno, só que nenhuma janela se encontrava aberta. E ela acaba de escutar um som de murmuro e acha que é um residente do 3 que de vez em quando fica inquieto em determinados horários da noite. E o seu quarto ficava a 2 metros de distância do carrinho de medicamento. E ela, sendo uma enfermeira corajosa que ela é, foi conferir se o paciente estava tentando sair da sua cama. E ao chegar ao quarto do paciente, ela nota que o paciente se encontra dormindo profundamente. E ela decide fazer uma contabilização das camas e confere que todos estão dormindo e contabilizados. E a enfermeira assistente estava na sala de televisão dobrando lençóis. E pouco tempo depois, ela decide então voltar à sua estocagem que estava fazendo naquele momento. E pouco tempo depois, ela acaba escutando outro barulho. Diferente da primeira vez que ela acabou escutando, como ela disse, com a visão periférica dela, ela acabou vendo uma figura que até então ela não reconhecia. Pois, para ela, diziam que os espíritos se apresentam na sua visão periférica. E passando por ela, perto do quarto 3, tendo em vista que dessa vez, ela não foi tão corajosa, pegou a enfermeira pelo braço e saiu correndo pelos corredores afora. E a essa altura, a enfermeira, que estava sendo arrastada por ela praticamente, não entendia nada. Na visão da menina, ela devia estar achando que a enfermeira, naquele momento, estava achando que ela era maluca, pois saiu correndo puxando ela do nada, sem ela entender absolutamente nada do que se passava. E naquele desespero todo, enquanto ela corria, entraram num quarto e lá se depararam com o paciente, sentado. Só que o paciente, que ali aparentemente estava sozinho, ele estava conversando com alguém dentro daquele quarto. Só que o interessante, é que além do paciente, e ela e a enfermeira, não havia mais ninguém dentro do quarto. E ela, já abalada com tudo o que estava se passando ali naquele momento, ela pergunta ao paciente, com quem que ele estava conversando ali naquele momento? E ele responde, com o homem que está sentado no canto da cadeira, só que naturalmente, não havia ninguém no canto da cadeira. E ela, juntamente com a assistente, que ela tinha acabado de arrastar junto com ela, pegaram o paciente e o deitaram, e saíram logo em seguida do quarto. E na manhã seguinte, ela entrega o relatório, e nesse relatório, ela cita exatamente as coisas que aconteceram com ela na noite passada. E antes mesmo de ela conseguir terminar, de explicar o ocorrido que aconteceu dentro daquele quarto, a enfermeira, que estava acabando de chegar para começar o seu plantão, durante o dia, disse para ela, já sei, o homem que estava sentado no canto da cadeira. E ela pasma, sem entender nada, assustada com o que a enfermeira acabou de falar para ela, pois ela nem teve que falar sobre o homem que estava sentado. Ela comentou com a enfermeira habitual, que trabalhava no turno da noite, e a enfermeira disse para ela, que acontecia com ela, o tempo todo, quando ela estava de trabalho. E o interessante é que, não foi só com aquele paciente, ela relata que, aquela mesma situação, aconteceu com vários outros pacientes. E ela, em contrapartida, disse que nunca conseguiu descobrir o nome daquele homem que o rapaz dizia estar conversando no canto da cadeira, pois ela também nunca conseguiu ver ele. Porém, termina mais uma noite de trabalho dela e fim do seu período noturno. E se você gostou dessa história, deixa nos comentários aí, não se esquece, isso é muito importante, dá seu parecer, não se esqueça de dar o like, não se esqueça, e não se esqueça de compartilhar com os amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo, que é na próxima quinta-feira, e fiquem com Deus, e até a próxima. E aí